Esse meu negócio de previsão é brabo demais, tá? Deixa eu te falar sobre as minhas previsões. A minha previsão é o seguinte. Eu faço previsão amorosa, entendeu? Porque parece que o povo brasileiro só quer saber se foi corno ou não. Ah, não. Se é corno, eu acho que tem sempre alguém durão lá pra você, né? Não, senta aqui. Fala comigo daqui, boba. Ah, tá. Sentado aqui. Vou pegar um negócio pra beber. Ah, mas é... Não, e é muita loucura porque é assim. Antigamente, caiu na reja fecha. Hoje a gente já caiu na reja nude. E sabe como é que eu consigo enrolar eles? Enquanto eu dou o biscoitinho, eu entro na rede social. Você falou de rede? Falei. Aqui eu na rede social, vendo quem bloqueou, quem não bloqueou. Dois e dois mais quatro. Ah, e por isso que tu sabe de tudo da vida dos outros. Segue Juliette. Esse já não presta. Segue Alcione. Presta. Entendeu? Entendi. Tudo no... Não, eu gosto de Juliette, tá? Você gosta? Querida, eu sou cacto. E sabe quem foi que me deu essa ideia? Quem? Será lembra dele com certeza? Quem? Lacão, porra. Tá estiliosa. Cuidado, hein? Tem muita testa oleosa querendo ser sonoramente brilhante, hein? Ó, meu amor de Deus. Cuidado com esse homem. Ui, ó. O que foi? Não, calma aí. Se for, eu vou baixar. Porra, não morre tão cedo. Testa oleosa. Fala testa! Porra, tu não morre tão cedo, tá aqui falando com a minha... Hã? Mamãe, como é que tá a tua conta? Ih, minha corda tá faltando um mês pro meu dinheiro. Perfeito. Perfeito. Então... Sócios? Sócios. O golpe tá aí, cai quem quer. O golpe tá aí, cai quem quer. Cai quem quer. Cai quem quer. Cai quem quer. Ô, mãe. O que é que houve? Tá me concentrando, poxa. Desculpa, mãe. Fala, porra. É sério. Eu acho que eu posso ter matado o Vilso. Ah, que merda. Acabei de dar minha última roupa preta. Não fui seguro de vida pra ele. Ai, mãe. Para, credo. Não é nada disso, mãe. O Vilso tá preso no armário. Ah, era meu sonho. Tem uns enroguei. Ai, mãe. Pelo amor de Deus. Vou apresentar um homem pra ele, sabia? Mãe, não é nada disso que eu tô parando, mãe. Preste atenção. O papo no Farouca era pegar dois sapatinhos, encher com o negócio lá, e colocar dentro do armário. Então, eu coloquei. O Vilso foi olhar. Eu não sabia que ele tava lá dentro. Fechei a porta. Tranquei ele lá dentro. Meu Deus do céu. Gente, às vezes eu me sinto Shrek, sabia? Por quê? Porque eu olho pro lado e só vejo burro. Vamos lá comigo me ajudar? Porra, vamos. Vou lá com ela. Me ajuda, mãe. Ele deve estar asfixiado lá dentro já. Não, corre lá. Corre lá. Olha, adentra-se. Ô, de casa. Fica... Ué, eu conheço a sua voz. Ô, de casa. Ah, não. Agora você não conhece. É o Valdique Soriano? Não, não. Não, é o Caderudo. Você é o Caderudo? Não, não, não. Eu tô olhando aqui. Calma aí. Eu acho que eu te... Opa. A gente já trocou ideia alguma vez na vida? Não, não. Impossível, impossível. Impossível? Tá bom. Então, o que eu posso te ajudar? É o seguinte. É que eu tô assim com uma questão aí no campo sexual. Ó, meu amigo. Se for pra levantar vergalhão, eu não sou magneto não, viu, meu amigo? Infelizmente, não vou poder te ajudar nessa. Não, não, não. O problema é que eu tô na dúvida. Qual a fruta que eu gosto? Eu não sou nutricionista, meu irmão. Eu sou vidente. Mas se tu quer, pô... Rapaz, cai pra dentro da fruta que te dá prazer. Coma até o caroço. Vai, arrebenta! Tá? Não liga pra... Cai pra dentro da fruta. Entendeu? Agora passa aqui os teus dados. Os três números de dígito. E a senha do seu wi-fi. Mas pra quê? Eu já paguei a consulta aí. Isso aí é um sorteio que vai ter. Que você bota isso tudo e você ganha o valor da consulta. Vou até falar um negócio que eu não poderia. Mas eu tô pressentindo que tu que vai ganhar. Pode ir. O senhor... O senhor cantava no Village Pip? Não, 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 não. Não peguei, não peguei. Não, não, não. Você tá me confundindo. Tá, eu vou lá. Obrigado aí pela consulta aí, tá? Coraz Moreira cortou o cabelo?